A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O Posto de Saúde do Centro, nós estávamos na expectativa da chegada de uma médica através do programa do Provab. Essa médica teria que se apresentar até o dia 20 de maio e não se apresentou. Eu entrei em contato com um outro município aqui perto para ver se eles também estavam esperando e eles foram contemplados como nós tínhamos sido, só que eles receberam a médica e nós não recebemos. Então, a gente já entrou na outra listagem para ficar esperando a próxima chamada. Agora, atualmente, nós estamos sem médico para a estratégia. A gente só tem um médico lá, que é o Dr. Fábio, que faz a área de ginecologia e obstetrícia. Nós temos lá o setor de vacinas, também que funciona plenamente com vacinadora. A gente tem lá também a farmácia básica e temos enfermeira e técnico. Mas, com certeza, o médico faz muita falta. Inclusive, eu estou agilizando para contratar até uma médica que mostrou interesse em trabalhar aqui em TAPES em função de que, de repente, a gente não consiga através do Provab e eu já tenho uma garantia que teria outra médica que a gente está agilizando através do credenciamento para vir trabalhar. Música 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 Música